Eu tenho fé que um dia eu vou dar a volta por cima E te arrancar do meu peito É mais um Antoateburgo! É difícil mas a gente não desanima Vou dar a volta por cima, te arrancar do meu peito Não é fácil, vai sim me machucar Mas tenho que tentar, não existe um outro jeito É difícil mas isso não me desanima Vou dar a volta por cima, te arrancar do meu peito Não vou chorar porque ela me trocou por outro Vou levantar, eu vou e dar o troco Não vou chorar porque ela me abandonou Vou dar o troco sim, claro que eu vou Não vou chorar porque ela me trocou por outro Vou levantar, eu vou e dar o troco Um dia eu levanto dessa pindaíba e dou o troco É mais uma do compositor que toca no seu coração É difícil mas a gente não desanima Vou dar a volta por cima, te arrancar do meu peito Não é fácil, vai sim me machucar Mas tenho que tentar, não existe um outro jeito É difícil mas isso não me desanima Vou dar a volta por cima, te arrancar do meu peito Não vou chorar porque ela me trocou por outro Vou levantar, eu vou e dar o troco Não vou chorar porque ela me abandonou Vou dar o troco sim, claro que eu vou Não vou chorar porque ela me trocou por outro Vou levantar, eu vou e dar o troco Não vou chorar porque ela me abandonou Vou dar o troco sim, claro que eu vou Não vou chorar porque ela me trocou por outro Vou levantar, eu vou e dar o troco Uma hora eu te dou o troco Isso não me desanima não